Olá queridos amigos, vamos terminar a lição número 1 desse quarto trimestre, cujo título da semana é Prefácio a Deuteronômio. Hoje é 1º de outubro, sexta-feira, e que você tenha um feliz dia da preparação para o Santo Sábado. Em seu estado natural, o coração é morada de paixões e pensamentos pecaminosos. Quando posto em sujeição a Cristo, precisa ser purificado de toda contaminação pelo Espírito. Isso não pode ser feito sem o consentimento do indivíduo. Unicamente em sua força, eles podem vigiar palavras e ações. Na obra de guardar o coração, precisamos insistir na oração, serem cansáveis em pedir ao trono da graça sua assistência. Os que proferem o nome de Cristo devem chegar a Deus com fervor e humildade, pleiteando auxílio. O Salvador nos disse que devemos orar sem cessar. O cristão não pode estar sempre ajoelhado em oração, mas seus pensamentos e desejos podem ser continuamente levados ao céu. A confiança em nós mesmos desapareceria se falássemos menos e orássemos mais. As afeições devem se concentrar em Deus. Queridos, contemplem-lhe a grande grandeza, misericórdia, excelências. Permitam que a sua bondade, seu amor e sua perfeição de caráter cativem o coração de vocês. O sal deve ser misturado com a substância em que é posto. É preciso que se misture, a fim de conservar. Assim, é com o contato pessoal e a convivência que os homens são chamados pelo poder salvador do Evangelho. A influência pessoal é um poder. Devemos nos aproximar daqueles a quem desejamos beneficiar. Meus queridos irmãos, Deus deseja que seu povo se prepare para a crise prestes a vir. Preparados ou não, todos terão onde enfrentá-la. E somente os que têm levado a vida em conformidade com a norma divina permanecerão firmes naquele tempo de prova. Quando legisladores seculares se unirem a ministros religiosos para legislarem em assuntos de consciência, então se verá quem realmente teme a Deus e o serve. Quando as trevas forem mais profundas, mais resplandecerá a luz de um caráter semelhante ao de Deus. Quando todos os outros recursos falharem, então se verá quem tem confiança permanente em Jeová. E quando os inimigos da verdade estiverem de todos os lados, vigiando os servos do Senhor para o mal, Deus os estará vigiando para o bem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor.